Música Paciente Honar Adelino Paulo, alô na tratamento e hospital nacional no Centro Saúde Lauten, Maibê Lai Remudança Bania Moras. Música Odete da Silva Viegas, orienta ona Diretor Serviço Saúde Município Lauten, no medico nebe durante ne, halo atendemento ba paciente ne, atu entrega pacientenya historia moras, nune, belehalau transferencia ba hospital nacional Guido Baladares. Oin, oran saun, digi, PSN bema corona, se halu nini kronologia, kronologia moras ne, tamba emane ba da la rua dilimba esnya kundisan hanes anafatin, e depois maimus nia ladea canafatin, e nia dependente ona va oxigeno, oxigeno, tamba emane ba da oen oran saun, dizini nian atu halo, halu fong falin ne, kronologia, e depois relata ba iha nasional, nasional atu indica doutor siluq fali para tu harina moras, para que ta iha moras seluq maka acompanha pra ne, belhatene, para atu hotel. Diretora geral prestação serviço odete da Silva Viegas Hateten, paciente Adelino Paulo, sofre moras tuberculose durante tinanruaona. Maibého paciente ni moras ne, precisa transferir ba hospital nacional, hodibéle retan atendemento husim médico especialista. A condição hoje é belhatete que ataca grave, nem que hoje é belhatete que da sona behe senhora doutoran bema garréjela paciente, né, tam paciente hala transferência da la rua galatulutina badili, ho problema tuberculose. Maibého hoje ita sugere karek atu bela felhala transferência ho la ocho mora xanesan, maibé bele halotransfere homos a suspeito mora xidan bema karek ita suspeita, nega? Tamo hoje em condição paciente no esbo e ho tratamento antibiótico tenobatibinamos la dia, antibiótico quase semana idarece, entao bele e paciente no mas dependendo do falibaiha oxigênio. E ho espera kata coi, por si da gá, haban ho vele retan reporto si doutorané atuné, consulta ho especialista internista o cardiologista cera para harê paciente ne bela transferência badili. Conforme a informação da indiretora ratete, kata ne hemu tratamento ba aimorastibinik tenan ida, tenan ruationa ba iha hospital nacional guido valadares, moch anafatin fila mai niha condição hanesan, e belem moch ni hotan complicações rumma ne bema kata precisa, halo investigação plena ditambida ne. Paciente Adelino Paulo transferiona ba iha hospital nacional guido valadares iha lorontolu nulu fulang ne, no paciente ne huidadi hat nulu resim lima, husisuku mahina dua laikara munisipiu lauten. Evizenia Babu, Lambertu da Silva, Jemen.